Nosso amor, que eu não esqueço E que teve seu começo numa festa de São João Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete Sem luar e sem violão Perto de você me calo, tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero seus beijos Pois meu último desejo, você não pode negar Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora, que você lamenta e chora A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que meu lar é um botiquim Que eu arruinei sua vida Que eu não mereço a comida que você pagou Pra mim Nosso amor, que eu não esqueço E que teve seu começo numa festa de São João Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete Sem luar e sem violão Perto de você Perto de você me calo, tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero seus beijos Pois meu último desejo, você não pode negar Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que meu lar é um botiquim Que eu arruinei sua vida Que eu não mereço a comida que você pagou Pra mim Que eu não mereço a comida que você pagou Que eu não mereço a comida que você pagou Esquece nosso amor Vê se esquece Porque tudo no mundo acontece E acontece que já não sei mais Vai chorar, vai chorar, vai sofrer E você não merece Mas isso acontece Acontece que meu coração ficou frio E o nosso ninho de amor E o nosso ninho de amor E está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Se eu pudesse Mas não posso, não devo fazer Isso não acontece Isso não acontece Vai chorar, vai chorar, vai sofrer E você não merece Mas isso acontece Mas isso acontece Acontece que meu coração Ficou frio E o nosso ninho de amor E está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ai, se eu pudesse Mas não posso, não devo fazer Isso não acontece Esquece Mas não posso, não devo fazer Isso não acontece Mas não posso, não devo fazer 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 Mas não posso, não devo fazer